ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Câmara Municipal de Manaus esquece lei de transparência e deixa portal fora do ar desde o início da gestão de Joelson Silva. Novos equipamentos hospitalares vão economizar 4 milhões dos cofres públicos. O quadrilha pega em unidade de conservação com mais de 2 mil ovos de quelônios. Temporais atingem o Amazonas. Em Manacapuru, o conjunto residencial tem casas destelhadas. E ao vivo começa agora a décima edição da Feira Norte do Estudante. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. Em sete meses de gestão de Joelson Silva na Câmara Municipal de Manaus, o portal da transparência da CMM deixou de apresentar as informações de interesse público. Informações importantes como contratos e convênios no portal da transparência da Câmara Municipal de Manaus estão em branco. A última atualização é do ano de 2017. Segundo a Lei Federal de Acesso à Informação, os órgãos públicos precisam disponibilizar todas as informações necessárias para a população. O diretor de informática da Câmara, José Maria Júnior, disse que o site passou a ser reformulado em janeiro deste ano, período no qual a Câmara comprou e instalou um novo painel eletrônico que custou mais de meio milhão de reais. Todo site da transparência tem um padrão e nós adequamos o nosso site a esse padrão já designado pelo Ministério Público de Contas. A direção da Casa Legislativa disse que está seguindo as orientações do Ministério Público de Contas. Informou ainda que o portal da transparência da Câmara Municipal de Manaus vai ter todas as informações necessárias até o fim do mês de outubro. O presidente da Câmara, vereador Joelson Silva, disse que encontrou o portal da transparência com vários problemas. Nós resolvemos fazer uma equipe e essa equipe passou a trabalhar esse grupo de pessoas para que nós pudéssemos então cumprir as exigências do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas. Segundo o presidente da Casa, o objetivo da Câmara é ter o portal mais transparente do Amazonas. Só não especificou a data em que o contribuinte manauense saberá como os vereadores gastam o nosso dinheiro. O ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus disse por meio de nota que durante a gestão dele priorizou a transparência por meio do portal da CMM, o que lhe causa estranheza quase um ano depois de atribuir qualquer falha no portal da CMM à gestão dele encerrada em 2018. A Câmara Municipal de Manaus tem um orçamento milionário, R$ 160 milhões, superior ao de mais da metade das cidades do nosso interior. No entanto, esconde o jogo de como gasta esses recursos num flagrante de respeito à lei de acesso à informação. O portal da transparência da Casa, instrumento essencial para o cumprimento da lei, não é atualizado, vejam vocês, desde 2017. Um absurdo. Não faça você a sua declaração anual de imposto de renda para ver o que acontece. Rapidamente a Receita Federal vem em cima de você e você terá que mostrar o que ganha. Mas a Câmara, na gestão de Joelson Silva, considera razoável esconder de nós como gasta essa dinheirama, jogando para o antecessor todos os males. Não, essa gestão começou há nove meses. Já está mais do que na hora de parir um portal da transparência sério. A manja está com o presidente atual, não com o ex-presidente. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Olha, o Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório do senador Eduardo Braga que referendou a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça durou mais de cinco horas. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, era o relator da indicação de Augusto Aras. No seu parecer, o parlamentar foi favorável. Eduardo destacou que a PGR tem papel importante nas questões ambientais e também nos encaminhamentos da reforma tributária, que afetará diretamente a zona franca. O Congresso é que tratará, junto com o governo, junto com o Executivo, das propostas de reforma. Depois que ela é aprovada e transformada em lei, aí sim caberá ao Ministério Público, como fiscal das leis, agir para que a reforma seja implementada da forma mais justa. O nome de Augusto Aras foi aprovado na CCJ com folga. Foram 23 votos favoráveis a três contrários. Aras foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, que descumpriu uma tradição. Indicou alguém que não estava entre os três primeiros de uma seleção interna feita pelos procuradores. Augusto Aras vai substituir Raquel Dodi. Decreto de intervenção é alvo de ação do Sinetran. Confira no nosso Giro Político. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Josué Filho, negou a medida cautelar pedida pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Manaus, o Sinetran, para levantar a intervenção financeira no sistema de transporte decretada pelo prefeito Arthur Neto. Josué Filho, contudo, deu prazo de cinco dias para que a Casa Civil apresente defesa na ação que deve ser analisada pelo pleno do TCE. O ex-deputado Lino Xicharo, o médico Mohamed Mustapha e o empresário Murad Aziz prestaram depoimento nesta quarta-feira na Justiça Federal em inquérito decorrente à Operação Cashback, quarta fase da Maus Caminhos. Eles são suspeitos de terem tido acesso a informações antecipadas da Cashback. Todos foram ouvidos pela juíza Ana Paula Serizawa, que preside o inquérito. E o sonho do amazonense de reconstrução do trecho central da rodovia BR-319 a Manaus-Porto Velho vai ficar para 2022, último ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. A notícia foi dada pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, Antônio dos Santos Filho. Ele apresentou um cronograma sobre a obra prevendo um novo prazo para o asfaltamento do trecho. No próximo bloco, o governo entrega equipamentos hospitalares que vão gerar economia de 4 milhões em aluguéis. São 6 horas e 23 minutos. É daqui a pouco. O governo do 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 governo do